Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E a não, tá bem? Tô ótimo aí Vamos lá ver aquela live lá O que você quer, pai? Leite condensado? Tem lá embaixo, pai Pega lá pra ele Fazendo uma livezinha aí No canal do Rael Tá quase duas horas jogando aí Os caras tão... Quer ligar pra alguém, Felipe? Pra ver o jogo aí, pai? Tutorial aí? Quer abrir o YouTube, pai? O Google? É, pai Mas liga pra ele, né? Tem contato, pai Olha aí, pai Ai, Deus Nossa José, tá na sua mão, José Tartaruga Você tem a possibilidade De virar essa porra, hein, José? Por um... Trisqueiro, cara Acho que eu não vou tentar matar, não Eu vou pegar baixo aqui Esse cara é um tijogo, hein? Tem uma morte Isso Deve ter dinheiro Tio, os caras fazem o maior jogo de mão da mão, hein, mano? Pra cima Deu ruim, pai Os caras têm que sair desse mate aqui, ó Não mexe, Maquinha Deixa eu ver Ah, pai Acho que ela vem aqui, hein, mano? Deixa eu ver Aqui ela passa Sem, sem maldade mesmo Passa não, mano Passa, mas ela não vai lá 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 Você não, José Você tá jogando contra os caras Tá tudo É, é que os caras estão lá Só assim, ó É, pula, pula Pula, pula Vai pegar com a mão a bola Pula, pai Vai deixar aqui Senão não escudou Aê, caralho Eu vou jogar bonitinho Aê, puta, que pariu, mano Eu vou jogar bonitinho Ô, guru Pula com a sua mão, agora Ô, guru Vixe, não dá, né Eu tô vendo a pressão no coração Ele vai explodir, agora Aê, caralho Ele vai Não dá, pai Ele vai chamar Chama a Chiba Chama tudo Ele vai cagar ainda Ai, caralho, vai Essa bola cai, você acha? Cai, lógico que cai Tá, matei piores, hein, pai Você viu? Tá sendo cagado, tio Vai, ó Tá, tá tudo Tá, tudo Tá, tudo Tá, tudo Tá, tudo Você cagou Não, eu Nossa, pai Eu vou Essa bola Um momento Eita, olha o coração do youtuber Final de Copa do Mundo Sei não, hein Sei não, hein Sei não, hein Sei não, hein, Tawna Ai, meu Deus Pode entrar Entrar, nós ver, viu, tio Pode entrar, pode bater aqui, ó, na bolinha Sai de perto Sai de perto Sai de perto Tá, mas de cá, viado Tá soprando, ó Aí não errou Ei, 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 ei Fechou É quatro 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 Você ramelou, mãe Papai Eu Você perdeu várias Aí Perdeu meu dinheiro lá Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Sayori Tô aqui na casa do Tog No banheiro A Simone vai me ajudar A fazer um bolo pro Tog Vamos fazer um franguinho também Vamos montar uma mesinha aqui E fazer uma surpresa pro Tog Nossa, velho Cansado Três dias pra tomar banho de novo Caralho, tô fingido Não, não tô fingido É uma correria, velho Sabe, mano? Muita coisa acontecendo Muitos problemas Sabe, eu não tô conseguindo ter tempo Pra eu me dedicar pra mim, sabe? Sabe, ter aquele horário pra treinar Horário pra comer Horário pra tomar banho Horário pra fazer tudo, sabe? E... Eu fico perdidão, mano Só o bucho engordando Olha o livro Olha isso Ó, tô normal segurando Mas, ó Esse frouxo Tio Olha isso, filho Eu não tô forçando Tô normal Ó Olha o bucho, tio Não tô tendo tempo Pra mim, mano Mesmo tipo assim A galera fala Pô, você tá treinando Tipo Não é a maior pegada, sabe? Fazer Eu chego na academia Mas eu não sinto aquela vontade Pô, vou treinar Ah, tem horário Eu tenho um foco Eu tenho um objetivo Eu tenho um desafio Iriam, né? Ter algumas cinco pessoas Seis pessoas que o público Escolher, né? Entre uma e duas delas É... Teria uma que, sei lá Possivelmente poderia Não aceitar o desafio, né? E essa pessoa Acabou não aceitando o desafio, né? Apesar que o público Que escolheu E... Além disso Foi um pouco grosso Comigo, né? Falando que isso é aquilo Que não aceita o desafio Que eu sou um merda Blá, 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 blá Blá, blá, blá Blá, 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 blá Né? Acredito que ele foi Muito arrogante nessa parte Né? Mas Eu não vou ficar aqui Falando mal da tal pessoa Até porque eu não tenho o que falar Vida que segue Se não aceitou o desafio Vamos ver Outra pessoa Que o público escolha Que aceite o desafio, né? E eu tô dentro Quero mudar de vida, né? Então Esse desafio seria muito legal Pra gente Divulgar o esporte Eu ter um foco, uma determinação E falar, mano, eu preciso que eu concorrer com alguém Vou mudar de vida Vamos pra cima Pra eu ter meu tempo pra minha saúde Quando a gente citou Que todos os valores Iriam ser Das visualizações ia ser doados Essa ideia não partiu de mim Partiu diretamente Da Growth, do Felipe Franco, do Giga E eu achei muito legal E as minhas doações Que eu faço divulgação, galera Pra realmente arrecadar o alimento Então se não houver divulgação Se não houver a postagem Lá no sushi No Entre outros lugares Não haverá pessoas indo lá distribuir Tá legal a parada, sabe Tá tendo bastante Afinidão Nossa senhora A Yaka bateu O pé tá começando a embolorar Qual a chance? Não, não tá embolorando Nossa senhora Tô fedidão Sem escovar o dente Tipo, eu não tô tendo tempo pra mim Sabe? Esse projeto ia ser muito legal, mano Além de me motivar Voltar pra comer legal Ter o tempo Tipo assim Eu não vou Fazer tal coisa Porque eu tenho que treinar Eu não vou fazer tal coisa Eu vou ter que comer Eu não vou ir no funk Porque eu tenho que comer Tem que, sabe? Né? Então seria muito legal Isso pra mim, mano Pô, eu tenho que beber Esse 10 litros d'água Então eu ia fazer um plano Sabe? Mas mesmo Essa pessoa que o público Escolheu Não aceitou Eu vou 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 ir pra cima, mano E tudo que for No canal da Growth lá Utilizando a minha imagem, mano Vamos Vamos Divulgar E vamos Fazer a doação Disso aí, né? Como foi proposto Vai continuar E vamos pra cima, mano Só vou ver aí Como é que vai ser Pra frente Se o público Vai escolher outra pessoa Se essa pessoa Era que o público escolheu Foi essa pessoa desafiada E vida que segue, mano Tamo junto, né? Prometo eu Que nunca mais eu vou É... Ter contato É... Online com essa pessoa, né? Não esperava Isso, né? Porque tinha uma ajuda Uma... Uma ação social envolvida, né? Não era só Questão de ego De hype Porque eu não preciso Disso aí pra ter hype Eu preciso estar com a tal pessoa Pra ter hype Graças a Deus aí Se você olhar no Social Blade, galera Ele mede quantos acessos Tem o nosso canal Sabe? Tamo batendo 40 Um dos meses aí Bati 50 milhões de acessos Esses números são de Youtubers escalão, sabe? Escalão top 1, né? Se você ver no Social Blade É um site aí É só digitar o nome do canal Que você quer ver, né? E ele mostra Quantos acessos tem, né? Então o nosso canal Tá com 2.2 milhões De seguidores, né? E tá batendo 40 milhões De acessos, né? É... Tem pessoas aí Não batendo 10 milhões 5 milhões, né? E acho que a segunda pessoa Maromba, assim, né? Eu vejo que o nosso canal Divulga maromba Que tem Mais acessos aí Tem 10, 12 milhões, né? Então eu não tô aqui Pra me achar Tô aqui Realidade, galera Só pôr no Social Blade Eu não tô aqui Pra me achar Nem fico muito Comparando isso Eu só simplesmente Posto meus vídeos, né? Né? Então, galera Vamos escolher outra pessoa Se não escolher ninguém Vamos pra cima Né? O projeto eu quero Quero me... Mano, tu barrigudo, tio É isso aqui, mano Comendo de tudo, ó Comendo sushi Né? Hoje eu fui atirar no estágio Eu tô ficando velho, mano Preciso ter aquela vontade Aquela garra, sabe, mano? Pô, tem um objetivo Tem uma meta Agora, pô Todo dia bolinho Frutap Eu comi logo um iogurte frutap Aqui, tio Pipoca Ai, pipoca, tio Nossa, comendo de tudo, mano Mas, por enquanto É aceitável, mano Tô testando sem projeto Sem dinheiro Não, tô fedidão, né, irmão Nossa, tô fedidão Pegando ninguém Só correria Mas tamo trabalhando Graças a Deus Tamo aí no canal Né? Tamo no nosso canal Tamo no canal Da Mano Samaromba Tamo no canal da Love Funk TV Tamo no canal Quebrada Canta Tamo ajudando Os meninizinhos, né O Fejuca E o menor DF E também o MCJC Menor da VU Tamo fazendo um trabalho No Love Funk Também no Funk Introduzindo A Love Funk Tô ganhando um real, tio Tá? Tô fazendo o que eu gosto, irmão O cara faz tudo por dinheiro, mano Tô fazendo o que eu gosto Montei o canal do zero Eu posto Eu edito Eu faço isso Quando Sabe qual é o problema, mano? Toda vez que eu falo isso Na realidade a galera Pô, o cara tá se achando Pô, o cara tá Não, mano Sabe, no meu canal Eu tenho que deixar tudo bem claro O que eu faço O que eu não faço Porque a galera fica julgando, sabe? Pô, o cara é isso O cara é aquilo Não, mano Tamo aí, velho Tamo aí pro nosso canal Tem Em prova de ajudar as pessoas, mano Tem o interesse do Toguro Tem a porra do interesse do Toguro Obviamente que tem Mas tem o ajuda, mano Sabe, se você tem o interesse Se você ajuda uma pessoa aí, mano E você Às vezes tem o interesse Não ajuda ninguém Ajuda porra nenhuma, velho Somos humanos Eu erro pra caralho Falo isso Peço perdão a Deus Que a única pessoa Que vai julgar a gente É Deus, brother Erro pra caramba, mano Erro demais, mano Queria eu Errar menos Igual minha mãe errava Minha mãe não errava Minha mãe era pura E eu tive o ensinamento dela Então Erro, mano Peco, né Sou Sou pecador Igual você, mano Só que eu não fico Tacando pedra Na loja dos outros Porque eu sei que o meu vidro Que é o meu teto de vidro Tá ligado Peco pra caralho Erro pra caralho Peço perdão todos os dias Peço desculpas aí pra vocês também Se muitas vezes você é isso e aquilo Mas, mano Nosso canal ajuda muitas pessoas, velho Sabe Muitas pessoas que vieram aí do Então a Missy Princesa aí, mano Veio do zero, né Ela tinha já uma caminhada, obviamente Mas ela tá passando por problemas emocionais Graças a Deus ela já tá seguindo o caminho dela Tá morando no apartamento dela Tá correndo atrás do trabalho dela Do canalzinho dela, né Tem o Max aí, né, mano Que tava com o canal negativo A gente deu as dicas Hoje aí tá com o canal Duzentos mil Duzentos e poucos mil acessos Ramon Que veio do zero Gnomo Tudo isso graças a mão do Samaroba Fico muito feliz disso, né Hoje aí o Vesgo Tira um dinheirinho aí Cuidando das minhas coisas O Tartaruga Ele é sócio aí do meu site Ele cuida do meu site Ganha o dinheirinho dele Né Quem mais? Os Tcholas, velho Porra, mano Tenta ajudar esses meninos aí Vieram do zero E hoje são aí Trezentos mil seguidores Só depende deles Não depende de mim As meninas aí Tudo sem mil seguidores No Insta, sabe Todas Desde a Cindy Jéssica Maria Naná Todo mundo aí Sabe, mano Todo mundo tem capacidade A gente ajuda muitas pessoas, sabe, mano Então muitas pessoas passaram por nós Então Não quero jogar na cara de ninguém Uma vida que serve Só sei que eu tô cansado Tô com sono Tô dormindo pouco tempo Tem dia que eu fico três dias sem dormir Eu fiquei dois dias sem dormir Tô fedido Mas tô aí, mano Tô aí Erro, vagará Erro, mano Sou pecador Né Rato de like Sei lá o que que é Eu faço porque eu gosto, tio Se eu não gostasse Eu não estaria aqui fazendo não, mano Tô no meu Telegram também Se você não é inscrito no meu canal no Telegram Tá aí, tá aí na descrição Né Na minha página no Facebook Tô postando meus vídeos Então, mano É muita loucura, tio Então é isso, mano Tô gordinho, né Queria agradecer todo mundo Que me acompanhar Só queria deixar bem claro aí Dos fatos, né A gente faz aí o possível pra Eu sou pecador pra caralho Falar pra você Quem não é Mas eu tento Pelo menos não tacar a pedra no vizinho, tio Erro E vamos pra cima, né Ajudando um pouco Lembrando que não puxo o saco de ninguém, não, mano Não faço nada que eu não gosto Tamo junto, mano Tomar aquele banho É tentar, né Tomar um banhozinho É hora da manhã, velho Fideriza Tomar um banhozinho E aí